Eita gente chegamos viu? Chegamos! 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 Chegamos para dar jogadinho cheio o gosto, como é que quando a gente está com saúde, porque quando a gente vai comer a coisa que ele está comendo, olha que delícia de almoço hoje! Chambarinho de novo! Aí! Chambarinho! Olha que delícia! Chambarinho! Chambarinho! É chambarinho? Ou é chambarinho? Olha que delícia! Olha que delícia! Isso aqui foi uma coisa que queimou! Desculpa! Queimou foi mesmo! Gente! Hoje temos feijãozinho! Chambarinho novamente! Couve! Repolho! Que repolho rapaz! É... A cenoura! Cenoura! Arroz! Feijão! E... A cenoura! Couve! E bergerraba! E chambarinho! Chambarinho! É! Agora mistura o feijãozinho com o arroz, mamãe! Porque senão vai... Uhum! Vem daí pra mamãe! Aí só bota a carne assim pra cá! Era pra ter feito isso! Só que o prato ia ficar feio na hora... É mesmo! De colocar gente! É a foto! Aqui ó! Tá rindo! Coloca a carminha pro lado de cá! Uhum! Aqui tá vendo? E aqui mistura o arrozzinho, mamãe! Eita! Não sei como arroz puro! É mesmo! Né gente! Não gostei gente! Como é que tá? Eita! Coisa boa! Ó com raízinho! Vou a comer viu?! É! Cabe meio! Vou comer com margariri! Eu já ia! E agradecer a Deus que nunca falta! Não dei meu nome mais essa pimenta aí! Olha gente! Arrozzinho? Feijãozinho? Mas ninguém mesmo! Que delícia! Maravilha esse almoço hoje! Hum! Hum hum…" Que metia! Delícia Delícia mesmo Vocês gostam de couper? Eu gosto, é difícil de achar Delícia Muito bom Gente, essa pimenta Eu gosto dela Mas me acha muito Eu gosto de pimenta que arde Que delícia Está bastante feio Gostei do chambarim Hoje Gostei do chambarim, feijão Delícia Vou botar só um piquinho de farinha só Para não perder o gosto Hum, feijão está uma delícia Ó Quero mandar um beijo Para todo mundo que me assiste Hum 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 Nevinha, feijão Hum Aqui é couper Couper, né amor? É Vamos aí Hum Hum Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom demais Hum 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 Tem uma servidora que falou Que falou assim Esse aqui tá com gosto todo mais Eita, mas é uma vasilha de pimenta só Só pra nós dois, até que eu vou responder Deixa Ó Deixa A gente tá assim Eu só não comia arroz Eu só vou comendo macarrão É porque eu não sou muito, muito fã de macarrão não Ou de arroz Mas fã de macarrão, de vez em quando eu como arroz Eu gosto mais de farinhazinha Fã de manzo Que eu amo Que fã Também Gordeiro ele tá acertando o feijão Tá vendo que delícia Eu gosto nem de comer arroz Mas só que Não gosto não Não sou muito fã Eu gosto mais de macarrão e farinha Eu gosto mais de macarrão e farinha Abre a boca Como gente, como que eu tô com saúde É, eu sinto que eu tenho certeza de comida é a mínima. Hummm. Hummm. Tô bom da vida. Vai comer. É tudo isso aqui é essa panela. Vai? Hum. Vai ter um lugar nenhum. Hummm. Dá mais, senão vai queimar muito a pari. É, é. Quer pausa? Hummm, não. Obrigado. Hummm. Que nem pimenta, só pimenta não. Eu gosto da minha pimenta verde. Então... Maragueta, né? A gente faz aquele molho gostoso, aquele molho lambão. Hummm. Hummm. É. Hummm. É muito bom. É muito bom. Depois de você comer? Depois. É muito bom. Hummm. 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 Comprei essa folha. Cuidado. Hummm. Cuidado. Hummm. 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 Cuidado. Hummm. 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 E a gente, a folha é meio durinha né. Eu vou ter pedido de nada de óleo. Como estão? Hummm. Hummm. Eu vou ter maquillado bem. Hummm. Coça na garganta. Hummm. Hummm. Tem gente de paz que não assiste meus vídeos. Pra ficar dizendo que eu deveria comer mais folha, alface, salada, meu Deus do céu. É difícil eu comer esse salado aqui. Não assiste os vídeos das pessoas. Aí quando assiste um vídeo, por que não ver a gente comer uma salada, não ver dura um negócio. Tá falando. Hummm. Uma coisa bem difícil a gente comer esse salado aqui. É muito difícil. De vez em quando. Mas quando não tem alface, é pepino, é tomate, cebola. É. E aí vai. Aí não assiste os vídeos da pessoa e fica atrás de ideia. Hummm. Hummm. E aí mamãe? E aí? Tá gostoso? Tá gostoso mesmo. Hummm. Hummm. Não dá mais pra ir pra beber. Valeu. Ok. Vai tomar. Hummm. Hummm. Valeu. Hummm. 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 Valeu. Hummm. Valeu. Tá gostoso. E ele continua com um pouco diferente. Ah, é loucuo. Agora, nós barrigamos também, hum. Pô. Hum AKA. Hummm. Hum hum hum. Hum hum hum. Hum hum hum. Háty... Gente, comentários aí. Cuidar não. Não achira aí. Hum hum. O que vocês almoçaram hoje. Ah, Vânia, mas comendo chá bariclá, gente, meus pés daí Tá delícia Ainda não tem nada mais Porque não tem muita gordura Só tem, assim, gordura nesse tutoninho, assim Como vocês estão vendo Olha o pimenteiro aí, gente Agradecer a Deus, né, gente Que Deus nunca falte na nossa mesa Nem na minha, nem na sua, nem na mesa de ninguém Nosso alimento, porque A pior doença do mundo é a fome Que nunca falte nem na mesa dos meus inimigos Em nome de Jesus E que Deus dê Saúde e paz Em meus amigos e meus inimigos Para que ele possa viver de perto a minha vitória Em nome de Jesus, a gente que é casa E é isso Que Deus abençoe nós todos, né No livro do mal Em nome de Jesus Eita, mas eu acho que não salvou esse aqui não Salvou Ai, que delícia Meu Deus Comer é muito bom, viu É muito bom mesmo Gente, obrigado pelo carinho em você Obrigado quem tá chegando aí Tem gente que sai e entra Sai e entra Eu não posso fazer nada, né Aqui quem grava vídeo é eu, o Jó E o cenário tem que ser assim É isso, é isso Ai, ontem eu ouvi o Natal falando, né Tá assistindo o vídeo de Natal ontem Ele dizendo que isso aqui Ira, i, i-arene É isso mesmo, iarene, minha língua E o cheiro, ó Aí pensou porque a foto de iarene Acho que é iarene É iarene, né Acho não É iarene Porque minha língua não dá pra Coisar direito Aí Natan falando Que começou com ela no zap Pensou que ela é assim Um adolescente, né Caso que tenha foto no perfil Eu também já vi a foto no perfil Aí, como é o nome? Eu vi um mocinho, meu amor da minha vida Uhum Eu vi, gente Aí ele pensou que era uma menina assim De 14 anos ou 16 anos assim, né Por causa do jeito assim da foto Mas alguma vez ela me falou Que era de idade Que teve vezes que não podia comer aquelas coisas Aqui ela Iaren Calvalcante Aí eu vi Natan falando, né Mas ela disse que é uma pessoa bem boa Legal ela, né E aí Natan falou assim Eu chamo ela de você Eu vi, eu assisto o vídeo Natan, gente Só que eu não comento, sabe Eu assisto o vídeo do aniversário que fez O Bula, eu gosto de assistir Para dar visualizações também A meus amigos, né Da internet Só que eu não comento, mas eu assisto Aí eu vou mandar um beijo aqui Para Rita de Cássia, minha linda Um cheiro Que ela sempre está Faz o coraçãozinho mais lindo do Brasil Obrigado pelo carinho de você Deixa eu ver Hello Hello, minha linda Um cheiro Mandou um bocado de coraçãozinho Aí Rita de Cássia Tá lindo o seu almoço, menina Ah, eu gosto Esse daqui tá bom, gente Agora a diferença aqui é que não é É... Que não foi o pirão, né Só foi o feijão hoje Graças a Deus Deixa eu ver E a Arênia falou E... E é a Arênia E é a Arênia Porque é minha língua coisa Ela disse que é Xambaril Aqui também É... Que lá também é Xambaril Eu esqueci de botar o L, viu No Xambaril Só que eu deixei Me informou se alguém comentar Dizendo que estava errada E não dava, gente Porque a gente tem o limite Da gente... Quando você... Às vezes tem alguma letra faltando É... Nos vídeos que a gente tida É... É tida É dita Porque às vezes falta a letra Alguma coisa Porque é o limite De você escrever Eu acho que até Sem letra aparece Negócio assim Tem limite Até de você editar seu vídeo Tem limite De você botar lá O título do vídeo Certo? Ui Tem limite o título do vídeo Não é só você querer escrever tudo Tudo Mas se você tiver na boa Não é que dizia tudo que come Cuidado, viu Amorzão É... Deixa eu ver Vou mandar aqui um beijo também Pra... Manda um beijo Pra Rita de Cássia Pra... E a... E... Erânia E Erânia Manda um beijo pra Elô Manda um beijo pra Flávia Maria Hum, que delícia Está maravilhoso Deus abençoe você Ivone e João Obrigada, minha linda O título Pra você Manda um beijo Mamãe também pra... Amélia Lobo Ela disse que estava uma delícia Meu almoço Estava mesmo Está, né? Estava uma delícia É... Rita de Cássia Falou O que é chambaril, Vânia Carne de boi Qual a parte? Chambaril, gente Eu nem sabia que era chambaril, né? Um dia eu comi aqui que eu botei músculo Músculo de boi E a Erânia que falou que era chambaril Onde ela morava Mas é músculo, né? Da parte do músculo do boi Mas, gente, como é que é músculo? Se tem osso Se vem esses osso assim nas partes, né? Deve ser perto do... Lá dele, lá do boi Da vaca, né? No braço, eu acho Pô, minha linda Carne de boi, né? Carne de boi ou vaca A gente só chama carne de boi Quando está no açougue Mas ninguém sabe se é boi ou vaca Que está lá É a mesma coisa Me dei um frango Às vezes até galinha Mas só pede frango Só pede carne de boi Não pede carne de vaca E nem pede carne de... É que nem carne de porco Me deu uma carne de porco aí E aí conta carne de porco Agora ninguém sabe se está lá É porco ou é porca Mas a gente nunca vai na feminina Só vai procurar o masculino Aí sim, minha linda É carne de boi Carne de vaca Ela perguntou assim Já te respondi Deixa eu ver aqui Ana Cristina Que delícia Deus abençoe Um beijo, Ana Cristina, pra você, ó Um cheiro Cuidado a ponta da faca, mozana Ó, viu? Deixa eu ver aqui Marco Silva Um beijo, meu lindo Também pra você Vou mandar um beijo Pra Marco Silva Sirlene Alves Um beijo, Sirlene Alves Minha linda Deixa eu ver aqui Tem mais o que? Sirlé Sirlé Almeida Um cheiro, Sirlé Almeida Marina Araújo Um beijo, Marina Minha linda Cleio de barro Um cheiro Cleio de barro É, eu botou Chambaril É uma delícia Marina Araújo Um beijo Pra todo mundo Viu, gente? Porque aqui foi o vídeo Que eu tô falando Do vídeo que eu botei ontem Deixa eu ver os outros vídeos aqui Vou mandar beijo também Às vezes a pessoa fala Olha, manda um beijo pra mim Às vezes eu não me passo, gente Porque às vezes Olha, eu tenho que ir responder Nas outras redes sociais E se quer que eu fale uma coisa pra você Tem vez Ele quer que a gente responda de qualquer jeito Nosso comentário E às vezes eu corro dos comentários Porque é muito comentário desnecessário E a gente não pode responder Da nossa altura Porque ele dá direitos autorais Eles levam Se nós responder O que eles falam A gente responder Até o mesmo jeito A plataforma Pega o vídeo Pegue nossos comentários E vai pra caixa de spam Reclamando E se a gente continuar Comentando Um certo ciclo assim Respondendo Aí eles dão direitos autorais Ou então Bane a nossa conta Então é isso, né? Agora por que também As plataformas Não banem essas pessoas Que vêm me seguir A pessoa que tá fazendo Seu vídeo Seu conteúdo Seu conteúdo Pra ganhar um pão de cada dia Pra apagar um recibo de água O recibo de luz não tá aqui Atacando ninguém Não tá falando mal de ninguém Não tá fazendo coisa errada Só tá vindo aqui Trazer, mostrar comendo Tem muita gente Que não tem apetite pra comer Vem comendo Dá apetite pra comer Que nem tem muitas pessoas Que falam assim Bane, às vezes Eu não tenho apetite pra comer direito Me dá apetite De ver quando você come Aí a gente não tá fazendo Nada demais As pessoas vêm Acabar com tudo, né? Aí a gente não pode Nem responder Num certo tipo de comentário Porque senão A plataforma, gente Exclui nosso comentário E se a gente insistir Bane As nossas contas Eita É lá no Facebook Fica mandando só A responda Pra dar engajamento E é pra dar engajamento Aí o que eu faço? Vou, curto, curto Porque eu não tenho uma pessoa Pra dizer Tome aqui o salão E eu não vou ter confiança em ninguém Tome aqui E curta esse comentário Ou responda, né? Não vou ter confiança Outro Que dia foi? Foi outro dia Que dia foi, Rônia? Lá no Lá no outro lá, né? Aí um cara Dizendo que era recrutador Mandou mensagem pra mim Oi, bom dia Eu sou recrutador De negócio de rede, né? Que coisa da rede Da gente Acho que ele tinha o que? Não sei se foi mil e pouco seguidores Eu fui quatro mil e pouco seguidores Ele é recrutador Se eu não gostaria De conversar com ele Pra ele monetizar As minhas redes sociais Eu digo Meu Deus Aí depois eu fui lá No perfil da pessoa Só tinha Coisa de outras pessoas, né? Diz ele que monetizava Ele baixava os vídeos De outra pessoa Só que ele cabe isso, né? Que era pra Ah, se eu quiser Poder ajudar a monetizar lá Foi isso, né? Meu Deus Quando eu monetizei lá Nem vídeo direito Eu não tinha lá Que eu Subi que tava Que o próprio Facebook Ele mandou Uma mensagem Dizendo que a gente Ia ganhar dinheiro Pra todo mundo, gente Pra todo mundo aí Em reais Que se a gente plantasse vídeo Podia ganhar dinheiro Foi quando Quando eu vi já tava lá Meu painel Da monetização Pra eu Me escrever Que eu botei O código do meu banco Coloquei Onde eu morava Coloquei tudo Eu já sendo Coisa de redes sociais Mais de quase cinco anos Eu ia cair num golpe desse Dizendo que ia Que ele era recrutador De redes sociais Que ia me ajudar A crescer nas plataformas Meu Deus Isso daqui não cai não Mas não cai mesmo Gente, você vê Cada link Que os povo já mandou pra mim Instagram Dizendo que era pra clicar No link Pra eu ganhar dinheiro Que era pra eu Entrar Como é Fazer Meu Deus Parceria Mentira Tudo Quando eu olho no perfil Não tem um seguidor Não tem nada Eu vou lá Excluir e bloqueio Uma vez o cara entrou Na minha outra conta Do Instagram Falando Se eu não queria vender Minha conta Do canal Outro canal Lá com 140 mil Inscrito Eu nem respondi Eu fui lá e bloqueei Era Se eu não tinha interesse De novo Depois botaram Não tinha interesse Eu ia com medo Meu Deus E já mandaram Mensagem pra mim Nenhuma conta Que eu botei lá Num e-mail meu Que não é o e-mail Do meu canal Pra pessoa clicar no link Pra hackear o meu canal Foi Então você não sabe De nada A gente tem que estar Esperto no negócio De e-mail Nós tem que ter Dois e-mails Um pra uma coisa E pra outra Principalmente Conta grande Quando eu tentei Uma conta grande Tem que ter um e-mail Separado Foi Minha filha Outro dia Também chegou No mesmo meu e-mail Do coisa Do meu coisa Eu mandou dizendo Que meu Que meu Instagram Não sei se é o Vânio Baiano Ou outro Histórios da Vânia É Que eu tava tentando Entrar na conta Chegou um e-mail pra mim Que era pra eu botar a senha Digo Meu Deus Quanto raio Que beijo Então eu peguei Fui lá Broqueei Excluí É gente Tem que estar de olho Até o nosso número De celular Quem tem negócio De redes sociais Negócio de conta No banco Às vezes tem mensagem Tem que tomar cuidado Até com o seu número Seu número Dos seus movimentos Pessoais Se você tem um aplicativo Nem banco Nem alguma coisa Que você tem que ter Aquele número ali Pra quando você entrar na conta Ou você procurar outro celular Você tem que ter o código Daquele número Não dê seu número a ninguém Dê outro número Se você quiser Outro WhatsApp Porque você não tem Negócio de conta Nada Porque nego Até isso Eles conam Então gente Já falei demais Tchau Fica com Deus Tchau Acho que Deixa eu mandar um beijo Aqui também Deixa eu ver aqui Mandar um beijo Gente também Pra Maria da Guia Beijo 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 Beijo